Olá, a paz do Senhor. Hoje nós estamos no programa Mulher Cristã com a irmã Sara, uma cearense apaixonada por Fortaleza. E ela tem razão, é linda a cidade. A paz do Senhor, muito prazer tê-la aqui conosco. Igualmente, muito prazer. Realmente a senhora tem razão de ser apaixonada, a cidade é muito bonita. Irmã Sara, a senhora nasceu no lar evangélico? Sim, nasci. Quando eu nasci, meus pais já tinham aceitado a Cristo. Eu tinha, faleceram duas. Nós éramos seis irmãs. Era Maria Mirtes, Maria Iti, Maria Denise, Maria Simone, Ruth Maria. Aí, nossos pais aceitaram Jesus e nasceu a Sara, sem Maria. Que interessante. Como que a sua mãe se converteu? Ela aceitou a Jesus através de um sonho. Meu pai já era evangélico. Meus irmãos, pastor Luiz Bezerra da Costa, pastor José Wellington Bezerra da Costa, atual presidente da Casa Publicadora. E ela ainda nada se voltar pra Jesus. Mas teve um sonho, uma noite, que Jesus vinha buscar a igreja e ela ficava. Então, quando acordou, pegou um saco grande e saiu tirando os quadros da parede, as imagens que tinha espalhada na casa e foi uma crente fiel. Desde 1945 até 1973, quando viajou para os céus. A senhora nasceu no lar evangélico, sempre trabalhou na obra de Deus? Sempre trabalhou na obra de Deus. Em algum momento a senhora pensou em desistir? Nunca pensei em desistir. Pelo contrário, buscando mais a Jesus. Eu fui uma garota de oração. Pegava o ônibus na esquina da nossa casa. Ia para a igreja lá no bairro Monte Castelo. Era no irmão Luiz Bezerra que dirigia esse circo de oração, homem de Deus. Nós éramos recebidos com o óleo da unção. Uma oração poderosa, como Deus se manifestou ali. Muitas revelações gloriosas e tudo o que o Senhor nos prometia ali naquele lugar era realizado em nossa vida. Graças a Deus. A senhora é esposa, a senhora dirige, é coordenadora do Departamento Feminino da Assembleia de Deus Montesi. Sim. Dirige as irmãs. Sim, sou coordenadora. Não é que eu dirijo, são muitas mulheres, né? Mas nós somos uma boa equipe que trabalhamos para Jesus. Certo. Além de ter quatro filhos e netos. Cinco netos, quatro filhos e quatro noras. Além da sua casa e do seu esposo. Além da minha casa e do meu esposo. Como a senhora equilibra tudo isso? Eu me aposentei e, na verdade, quando eu me aposentei, o meu diretor, eu sou professora, eu dirigia, falava comigo, pedia salinha, pelo amor de Deus, não se aposente agora, você é tão nova. Eu disse, professor Valmir, o senhor não conhece Jesus? Ele conhece porque você me fala muito. Mas eu vou seguir a Deus agora, vou deixar o magistério, porque professor é sempre a mesma coisa, não é? Apesar de eu amar minha profissão. Mas eu fui seguir a Jesus, enfrentei muita coisa, dificuldades imensas, não é? Porque aqui não é fácil ser um crente só, isso é assim, se vindo a Deus é maravilhoso. Mas as dificuldades surgem muito grandes. Em minha vida, eu tive muitos momentos de dificuldades. Mas em todas elas, o senhor nos deu vitórias, graças a Deus. Um momento que tenha marcado a sua vida no ministério, junto com seu esposo. Quando o Osíris foi presidir a Assembleia de Deus Montese, eu não fui com ele. Porque eu amava a igreja de onde eu estava, a Bela Vista, eu era professora da Escola Dominical, cantava no Coral Maranata, no Conjunto Vitória, era professora também das crianças. Eu me envolvia com todo o trabalho da igreja, eu era irmã do pastor também. Mas, no dia 1º de maio, foi um culto animado. O pastor José Al Gomes era o pregador. E o coral estava se apresentando. No final do culto, ele disse, as irmãs do coral, os irmãos desçam, chamou os enfermos para orar. Disse, cada um de vocês, tome conta, oro por aquela pessoa. Na verdade, eu não orei. Aquela irmã foi curada e eu tive uma visão. Tive uma visão, passava uma multidão de pessoas. E passava uma silhueta muito bonita, coradinho, de cabeça branca. E quando ele ia passando, eu via aquela multidão assim, dividida em V. Onde tinha um V, era gente. E por fora, trigo. Quando terminou a oração, eu disse, pastor, eu quero falar com o senhor. E contei a visão que eu tive naquele culto. Ele disse, minha serva, vá para o lado do seu esposo, porque grande é a bênção do senhor para vocês. Imediatamente, eu nem duvidei, nem titubeei. Fui para Montese trabalhar para Jesus. E está até hoje. Estou até hoje. Foi um começo muito difícil. Fomos, é... Era um trabalho pequenininho. Os crentes eram a Assembleia de Deus independente. Nós tiramos imediatamente. Aquele nome não podia continuar. Porque não procedia e nem progredia a igreja, não é? E Deus nos abençoou. Quanto tempo a senhora já está no Ministério Montese? Estou há 35 anos. Essa foi uma experiência que a senhora teve no Ministério. E uma experiência com Deus pessoal. Eu tive uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Eu estava... Tinha um bebezinho, meu primeiro filho. E a madrugada eu me levantei para trocar a fraldinha, dar um chazinho. E tive uma visão no meu quarto. Que entrava um moço. E eu disse... Eu não tive medo. Porque eu tenho medo de ladrão. Mas eu olhei. Aquele moço não tinha calça. Era um manto. Ele achando graça para mim. Foi uma lâmpada grande, bem grande na mão. E ele encurvou-se assim na nossa cama e entregou aquela lâmpada que era só um pavio. E ele saiu do quarto sem me dar as costas. E o quarto ficou todo iluminado. Aí eu disse, era Jesus. Dobrei meus joelhos, agradeci. Quando o dia amanheceu, eu era quase vizinho do meu irmão. Corri para a casa dele e fui contar. A visão. Ele disse, olha, Sarinha. Não diga nada ao Osíris. Mas ele vai ser consagrado a diácono. E você tem que deixar essa moleza para trabalhar para Jesus. Foi aí que eu comecei de verdade a me integrar. Porque até então tinha bebê. Eu não era de leixada, né? Mas eu comecei a entender que o Senhor tinha um chamado para mim também. A responsabilidade maior. A responsabilidade maior, o chamado. Aí sim, fui para o circo de oração. Tudo isso, comecei a trabalhar para Jesus dessa maneira. Não faltava oração, nem escola dominical, nem os ensaios dos corais. Mas tudo isso, eu fiquei muito dedicada. Eu sentia que o Senhor me chamava como até hoje. Eu sirvo ao Senhor com muita alegria e disponibilidade. A senhora acha que o Evangelho como a senhora nasceu foi criada. Ele está muito diferente nos dias atuais? Sim. Muito diferente. Porque nós somos assembleianos. E no começo, a Assembleia de Deus era assim, muito, eu não digo julgo pesado, mas foi dado às irmãs uma coisa fenomenal que ninguém, é impossível de se praticar hoje. Na verdade, o meu irmão, José Huerto, eu acho que na página 64 do livro dele, ele disse que se o pastor dele fosse vivo hoje, ele não seria pastor, José Huerto. Ele confessou assim, porque era muito difícil, aquele cabelo muito grande, aquela roupa comprida, não entrava uma pessoa católica na oração, era impossível, ninguém ganhava alma para Jesus assim. Era um comportamento tremendo, nós éramos policiados demais. E aquilo, para nós jovens, estudantes, na verdade, eu fiz a faculdade, era uma opressão muito grande para mim. Eu não suportava aquilo, mas fazia quase que a força, mas não para Jesus, para agradar o pastor. A doutrina da igreja, a exigência da igreja, era muito duro. Hoje, a coisa evoluiu de tal maneira que eu não aceito essa coisa tão aberta, tão moderna. Se sente deslocada. Para mim, eu estranho, não é? Porque as coisas mudaram, mas o nosso Deus não muda. Verdade. E nós vamos, na verdade, vamos prestar conta do nosso comportamento aqui. Aquilo que semeamos, vamos escolher, com certeza. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a gente volta já já conversando mais com a senhora. Tá bom. E você, me aguarda aí, que é só um segundo. E você, me aguarda aí, que é só um mundo com muita dor. Muitos físicos, alzheimer's, cancer, mental illness, addiction, ou vivendo com uma doença. Muitos físicos, outros, shouldering com a overwhelming weight de caregiving. Muitos, pessoas ao redor, estão sufriendo. Muitos, pessoas, têm tornado a Bíblia para encontrar a Bíblia para encontrar a Bíblia. Para encontrar a Bíblia para encontrar a Bíblia para encontrar a Bíblia. E, por muitos dos anos, eu já me aguarda com chronic pain. Eu sei, eu entendi a heartbreak, a isolamento, e a anguia. Mas eu também conheço a alegria que pode acontecer, mesmo em maiores darkestas horas. A Beyond Suffering Bible helps us grasp that God is near, with study notes, special features, devotionals, and profiles of others who have valiantly faced suffering. The Beyond Suffering Bible helps people grasp what true healing is all about, and it points them to passages that instill courage. God is good, no matter how harsh the suffering. Where struggles seem endless, God's hope is infinite. And the Beyond Suffering Bible highlights this wonderful truth. Estamos de volta com o nosso programa, e a nossa entrevistada de hoje é Sara Pessoa. Não é isso, irmã Sara? Sara Pessoa, não é? Sim. Sara Bezerra Costa Pessoa. Nossa, que nome. Eu só tenho dois nomes, irmã Sara. Porque a minha mãe era Sara. Quando eu casei, meu pai não deixou eu tirar o sobrenome da minha mãe. Ele era Costa, então eu levei o nome dos dois, o sobrenome dos dois, e o meu esposo. Verdade. Muito bonito ficou. Estamos falando de família. Eu queria saber que conselho a senhora dá para que uma avó não interfira na vida dos netos a ponto de atrapalhar a vida do casal. A avó é aquela mãezona, né? Que quer fazer tudo o que os netos pedem. E, na verdade, eu sou muito apegada aos meus netinhos. E não são tantos, né? Mas são bem jovens ainda. A minha neta mais velha só tem 12 anos. Muito interessante. Eu tenho dois netos de 12 anos, dois de 10 e um de dois meses. Parabéns. Muito obrigada. Eu não interfiro na educação dos pais, em absoluto. Eles são bem criados. Minhas noras são as mães dedicadas ao trabalho do Senhor e à educação de casa. Eles têm o horário de brincar, de assistir televisão, de estudar, fazer os deveres de casa e ler a Bíblia. Ah, importante. Os meus dois netinhos já leram a Bíblia ano passado, a Bíblia todinha. O Caio, que é filho do pastor Osílio Júnior, terminou de ler a Bíblia dele, o último capítulo de Apocalipse, na igreja. Foi muito bonito. Ele tem prazer da palavra de Deus. Ele é bençado nas escrituras. Ele é um menino que pede para orar na escola dominical. Ele sabe muita coisa da Bíblia. Ele é muito pronto para ser um pastor futuramente. E diz que quer ser pastor. E eu fico feliz por isso. Então, eu acho que eu não sou tão transigente assim de brigar, chamar atenção aos meus filhos, às minhas noras. Não, eu não faço isso. Deixa que os pais cuidem. É do que os filhos. E eu aqui fico só virando vovó coruja. A senhora tem quatro filhos, todos nos caminhos do Senhor. Sim, graças a Deus. Qual é o segredo para manter a família sempre nos caminhos do Senhor? O segredo que eu sempre procurei fazer, porque filho homem não é aquela filha mulher que é aproximada da mãe, com tanto carinho. A gente precisa estar na vigilância. Então, culto doméstico todo dia. A nossa casa tem escada. Ele já adicionou de farda para deixar na escola a arpinha aberta aqui no dedo. E eu digo que é isso aí. Mamãe, são os hinos sem coro. Porque o coro vai demorar e nós vamos atrasar na escola. E a senhora não vai orar. Quem vai orar é o papai, porque a minha oração era cumprida. Mas era impressionante como eles já desciam de arco na mão para louvarmos a Deus. Nossa, que lindo. E foram da Mucidade, foram voluntários com a Mucidade, trabalhado para Jesus. À noite eles saíam daquela entrega de sopa naquelas praças, de madrugada. Boa equipe de jovens. Meus filhos sempre à frente desse trabalho. Alunos da escola dominical. Toda viagem que nós íamos, os levavam conosco e eles foram acostumados assim, na igreja. Leve um pouco de trabalho quando eu chego na faculdade, que isso é tremendo. Porque quando estão em casa, guardam aqui na saia. Mas depois a faculdade tem um leque de opções, e eles ficaram. Mas todo mundo hoje serve a Jesus, graças a Deus. Glória a Deus. Na sua opinião, qual é a postura que a mulher cristã deve ter? Ela deve ser uma mulher de oração. Ser uma mulher de atitude na igreja. Nós estamos vivendo dias, Gilda, que são difíceis. As jovens estão muito assim, não é? Eu não digo desobedientes. Porque as mães criam as filhas de acordo com a época. E a moda está aí insuportável para a Assembleia de Deus. Para o mundo é comum, não é? É. Às vezes eu digo, minha filha, esse decote você puxa para cá, você que for na igreja, bote aqui, você que vai dobrar a esquina, você pode até puxar. Argola. Tire isso. Não entre na igreja com isso, não precisa. E eu fico dizendo das irmãs, nas nossas reuniões mensais, nós temos reunião de oração, no departamento, sempre pedindo às irmãs para incentivar os jovens a buscarem ao Senhor, toda reunião com eles, nós fazemos dinâmicas, gincanas, não é? E isso é uma coisa muito boa. Não é só chicote, não é? Nós temos que abrir um leque também para eles, é aquele prazer de se vir ao Senhor. Eu acho que a nossa cultura é essa, sermos exemplos, porque nós somos sempre o espelho, o mundo está de olho em nós, e se nós não tivermos um equilíbrio, como é que os nossos jovens vão ser? Quem serão os nossos substitutos amanhã? Porque esse mundo está muito difícil para eles, não é? Muita droga, muita vaidade, muita... chamativo para as coisas que não prestam, tanto assim, o grande número de jovens que morrem hoje, são filhos de crente, por animicias, não é? É Benézer, Ezequiel, Verdade. E vai ver a mãezinha crente, fica sofrendo. E às vezes elas acham muito difícil, porque eles querem comandar, mas não pode. Nós temos que ser durona com eles, porque não digo durona, de bater, conselhar. E que conselho a senhora dá para as jovens mães, que têm tanta dificuldade, porque hoje uma criança de 3 ou 4 anos, ela já se mostra bem independente. Ela fala coisas para os pais que... Eu digo assim, não deem celular aos seus filhos. Olha que reunião no colégio dos meus netinhos, há uns dois anos, no colégio 7 de setembro, é a escola evangélica, inclusive a Vanda, a irmã Vanda, que saudosa memória, foi professora dessa escola e ela alfabetizou o diretor. Viu? Olha, na reunião de pais, aquele auditório imenso, é uma grande escola conhecida aqui no Ceará, as criancinhas nem olhavam para o palco, era tudo assim, passando o celular. Isso é um veneno para as crianças. É verdade. Eles ficam agressivos, na mesa nem servem direito, não olham para ninguém. É todo o tempo ali, construindo aqui na cabeça esses, o rimeno, o homem-aranha, o super-homem, construindo com aqueles, essas armas modernas, bala saindo dos dentes, na verdade são raios, não sei o quê. Isso é uma perdição para as crianças, faz muito mal, muito mal mesmo. E eu digo que as mamãezinhas, não deem celular aos filhos, nem tablet, deixem chorar. Tem mãe na minha igreja que não dão, macho muito, não dão. Uma última pergunta para encerrarmos o nosso programa. A senhora tem muita experiência no Ministério, à frente de mulheres, que eu particularmente não acho tão fácil dirigir mulheres. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem para essas mulheres, as mais novas, as dirigentes mais novas, porque a gente tem as aflições do dia a dia, mas, levando pela sua experiência, deixe uma mensagem para os dirigentes de Círculo de Ação, as coordenadoras mais novas. Na verdade, as irmãs mais novas, elas são muito cooperadoras e elas querem fazer. Isso que eu acho lindo na nossa igreja. Eu não sei, inclusive, a nossa igreja tem um ministério de diáconos e diaconisas. Não sei se na sua igreja tem, mas elas são verdadeiras obreiras da casa do Senhor. Então, elas tomam conta de bebê dos outros e tem mãezinha que não leva a criança para a escola dominical. E o nosso conselho é sempre esse, traga a sua criança para a escola dominical, que a escola dominical é a maior escola de evangelismo do mundo. Eu fui criada na escola dominical, meus filhos vão para a escola dominical, lá onde moram, lá onde estão, são alunos da escola, meus netinhos são alunos da escola dominical. Isso aí é uma direção certa na vida do crente. Se você criou o seu filho na escola dominical, ele vai ouvir a palavra de Deus, vai participar. o meu filho, Adriano, mais velho, que já tem 51 anos, e tinha 5 anos quando ganhou o primeiro prêmio na escola dominical. Com o versículo, lâmpada para os meus pés, a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ganhou um diplomazinho com o retrato dele, ficou muito feliz, eu tenho guardado até hoje. Então, o conselho que eu dou às mães, que ensinem meus filhos a orar, buscar Jesus, tendo o Senhor em primeiro lugar na vida deles, porque o mundo não fala de Cristo, o mundo não conhece Jesus. Eu tive nas repartições que eu trabalhei, sempre a palavra era minha, elas choravam, o Natal era a minha palavra, e o do professor, tudo isso, o mundo quando não conhece Jesus, o mundo não ora, o mundo não conhece a palavra de Deus, é isso que eu vou dizer. para as irmãs, que elas tenham cuidado nas escolas onde colocam os filhos, e caminhando sempre os caminhos do Senhor. Amém. Com certeza, elas serão felizes, não é? Irmã Sara, obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, meu irmão. Deus abençoe, continue abençoando toda a sua família, seu ministério, e volte sempre. Muito obrigada, voltarei, viu? Cheiro. Deus abençoe a vocês todos. Amém. E você que nos acompanhou, e se gostou da entrevista, deixe seu like, compartilhe, e até o próximo trabalho. Deus abençoe grandemente a sua vida. Música 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 Tchau, tchau.